Olá meus queridos alunos, vamos para mais um estudo de mercado onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista eu vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade um baixo risco, uma altíssima taxa de acerto nas suas operações antes da gente começar eu queria pedir para que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva-se aqui no canal e assinasse o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos também queria convidar você a fazer parte do meu time de alunos vencedores onde você vai aprender comigo a minha técnica Flipnote para que você possa ter sucesso no mercado financeiro de forma consistente para isso acesse a descrição desse vídeo e participe da mentoria 2021 e faça também o curso completo de análise técnica por apenas R$39,90 por mês pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos dominíndice no pregão de sexta-feira nós estávamos trabalhando aqui com duas regiões importantes que o mercado tinha determinado para nós essas regiões eram no caso essa região de fundo e essa região de topo uma pequena consolidação onde o mercado formou na quinta-feira essa consolidação traça para a gente um ponto de controle muito importante porque aqui vai existir uma grande quantidade de ordens posicionadas na compra juntamente com uma grande quantidade de ordens posicionadas no que nós chamamos de start de venda quando o mercado perder esse fundo então aqui é um ponto que nós chamamos de ponto de alta liquidez onde nós temos alta liquidez nós temos fortes movimentações esses movimentos de fortes movimentações ocasionam ali o stop hunting e também movimentações institucionais então aqui você tinha uma grande quantidade de dinheiro apostado nessa região seja no formato suporte e resistência seja no formato de ativação de pivô de baixa o que possibilitou aqui os institucionais posicionarem grandes movimentações de dinheiro jogando o preço lá para baixo juntamente com o varejo fazendo o preço médio teve muita presença de preço médio dentro dessa movimentação aqui o que contribuía para que o preço caísse cada vez mais aqui basicamente as melhores oportunidades era no caso você identificar esse movimento de break of structure que nós chamamos aqui onde você faria sua compra no ponto de controle o mercado vai até a parte de cima da próxima zona de liquidez rejeita, forma o fake out e joga o preço para baixo então esses dois pontos de manipulação são os pontos mais importantes para você trabalhar no pregão de sexta-feira agora uma informação muito importante é que esse movimento criou o que nós chamamos de imbalance esse imbalance deve ser corrigido alguma hora então o mercado pode reequilibrar esse movimento aqui no próximo pregão nós não sabemos quando esse reequilíbrio pode ser mas é muito importante a gente marcar essas regiões por conta do imbalance o mercado vai alguma hora traçar movimentações para que ele possa reestabelecer esses contratos que foram negociados nesse ponto de desequilíbrio entre oferta e demanda e para amanhã a gente vai trabalhar obviamente nesses três pontos dois pontos importantes aqui debaixo dessa consolidação o ponto superior lá em cima principalmente na linha do Doge você tem aqui essa região de imbalance para ser trabalhada ali ao longo da nossa movimentação não esquecer, num minuto você consegue ver mais fácil a presença dessas bases que podem ocasionar movimentações para a gente lá na parte do dólar também tivemos um dia cheio de desequilíbrios o mercado já começa aqui nos cinco minutos você não consegue ver direito mas o mercado aqui num minuto ele já apresenta para nós aqui uma movimentação característica que nós trabalhamos que é exatamente o ponto de break of structure, o mercado faz o movimento de manipulação de preço joga o preço para cima até a próxima zona de liquidez aqui o movimento faz o movimento de base, esse movimento de base é rompido aqui temos outra base, outra base, outra base e assim por diante lá em cima temos o movimento também de manipulação de preço para jogar o preço para baixo aqui nós temos a sequência completa, você tem aqui o fake out, volta, teste de oferta volta, faz um reteste de oferta e joga o preço para baixo então aqui no dólar você tem uma característica, uma formação muito importante para se negociar e obviamente como eu expliquei para vocês essa subida causou um grande imbalance no mercado o mercado já conseguiu devolver esse equilíbrio uma grande parte ficar atento a esse ponto e esse ponto que são dois pontos que nós temos order blocks ali importantes então é possível que nós temos movimentação intensa dentro dessas regiões esse ponto aqui inferior é um ponto de controle para a gente trabalhar oferta e demanda e aqui também esses pontos mais próximos do preço vão estabelecer para a gente regiões que nós temos acesso a manipulações de mercado então ficar muito atentos em relação a isso e esses dois pontos em relação aos order blocks que estão determinando esse desequilíbrio, esse imbalance aí do mercado certo pessoal? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima e aí